O último trecho da duplicação da BR-163-364, que liga Cuiabá a Rondonópolis no Mato Grosso, foi entregue pelo governo federal. O investimento total foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esta é a principal rota do agronegócio no estado, maior produtor de grãos do país. Cerca de 30 mil veículos passam todos os dias pela rodovia, por onde são transportados quase 10 milhões de toneladas de soja e milho por ano. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participou da entrega e falou sobre a importância da obra. Esse esforço do governo federal se alia ao esforço do governo estadual de casar a infraestrutura, de prover a infraestrutura e no final quem vai ganhar com isso é o produtor, é o usuário, é aquele imigrante que deixou o seu estado 20, 30 anos atrás para empreender, para trazer para cá, senador Jaime, a pecuária, para trazer para cá a soja, o milho, o algodão e que agora, depois de muito tempo e depois de tanta crença, vai receber a sua infraestrutura.